Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, estamos aqui no 2F, a lote, mais uma aulinha aqui de orientação de estudos. Assim como eu tinha explicado semana passada, a gente mudou o formato e mudou o formato antes de acabar o material base, aquele livro que eu estava usando no primeiro semestre, que eu finalizei, e eu não peguei nenhum outro porque eu também não achei nenhum outro, eu achei que ia ser muito complicado manter aquele tipo de ensino instrumental, metodológico, é útil, é bacana, mas eu particularmente não sei se eu consigo, sem material base, que me cedam elaborar a aula e eu não achei nenhum material que pudesse me dar suporte. Então eu meio que entrei em stand-by, entre aspas, nesse sentido, de aulas de metodologia, de estudo, de embasamento de técnica ou de ferramentário para você conseguir aumentar a eficiência no estudo. Então eu guiei o curso, estou guiando o curso para um apêndice, que é voltado para a filosofia, que é estudar filósofos, estudar debate junto a autores, ou no caso, por enquanto, um autor, a sua vida, a sua obra, os seus momentos, e aprofundando um contexto mais de humanas e mais de filosofia, e não tanto de rudimentos gerais e mais genéricos, como seria mais adequado para o curso de orientação de estudos, mas é o jeito. E no caso, eu estou trabalhando de Andiacus Rousseau com vocês, semana passada eu comecei, estou nessa semana aqui dando seguimento, está aqui a página do Wikipédia dele, Eu lembro que eu estava parando no romantismo, eu parei aqui, eu debati praticamente nada do filósofo, debati um pouco sobre a cidade onde ele veio, o que ele debatia na sua filosofia, algumas premissas básicas, mas não aprofundamos. Mas a gente vai falar do que é um romantismo, o que é um precursor do romantismo, vamos averiguar só levemente o romantismo, não o contexto histórico nem nada, só a primeira parte, que logicamente vocês podem acessar isso aqui pelo Wikipédia, simplesmente digitando romantismo Wikipédia no Google, vocês acham a página e podem ler adequadamente, estudar com mais ênfase, mas eu vou só pincelar, porque o central é de Andiacus Rousseau, e não necessariamente elementos do contexto ao qual ele estava inserido, e junto à produção filosófica, intelectual dele, o quanto ela é infectada, infectada é péssima, o quanto ela é influenciada pelo contexto social, histórico, cultural de onde ele veio. Mas enfim, o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico, tanto das artes, quanto da política, quanto da filosofia, surgido nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, e durou por grande parte do século XIX também. Caracterizou-se por uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo. Então ele está em uma contramarcha aqui ao iluminismo, que ele é um filósofo de iluminismo. Ele é um precursor do romantismo, no sentido da literatura, provavelmente, mas na filosofia ele é mais voltado para o iluminismo mesmo, ele é racionalidade, e ele não é contra o racionalismo, ele utiliza o racionalismo de maneira diversa do que você entenderia por um Descartes da vida, por exemplo. Aqui tem o racionalismo usando o Descartes como posição central aqui de racionalista. Então o racionalismo é uma posição epistêmica de conhecimento ou corrente filosófica, corrente de pensamento, caracterizada pela aceitação de ao menos uma das três teses. A razão e a intuição devem ter privilégios sobre a sensação e a experiência na obtenção do conhecimento. Toda ou a maior parte das ideias é inata ao invés da ideia adquirida no decorrer da vida. Então, aqui a razão e a intuição preponderando-se, em vez do emocional e, digamos, do empírico. Você sempre está na parte mais teórica, a parte abstrata, para obter o conhecimento de maneira, digamos, iluminada através do racionalismo, da mente. Eu uso bastante isso, na verdade. Eu sou muito, na prática, racionalista, porque eu não uso tanto a experiência, a ciência dura, bruta, para conhecer o mundo. Eu vou mais na parte da reflexão. Mas é interessante, né? E aí a segunda é, toda ideia ou parte das ideias é inata ao invés de adquirida no decorrer da vida. Inata no sentido de que ela nasce da reflexão. Ela não vem de um aprendizado mecânico existencial. Eu, particularmente, discordo completamente disso. Eu não acho que existem ideias inatas. Eu acho que você aprende tudo. Mas aí eu sou contrário a essa frase aqui, né? Que ele diz aqui. E a certeza do conhecimento deve ser privilegiada sobre a mera probabilidade dele em investigações filosóficas. Então, aqui é a busca da verdade, né? A busca de um conhecimento dogmático que privilegia aquilo que é certo e distinto, aquilo que é coerente, aquilo que faz sentido e é nesse sentido aqui de fazer sentido é verdadeiro, em vez de uma probabilidade ou de um pensamento abstrato meramente especulativo e investiga de maneira não direcionada. Então, tem um racionalismo científico aqui, né? que visa sempre o conhecer e menospreza a ausência, né? Ele é muito forte, muito sólido. E é uma característica comum dos mais proeminentes racionalistas dessa corrente, como o Descartes, Spinoza, o Leibniz e a aceitação de realidade de substâncias como princípio fundamental de unidade das coisas. E aceita substâncias no sentido de... Eu não sei nem como é que definir substâncias aqui, na verdade. Conceito-chave da metafísica ou ontologia? Então, um conceito metafísico e ontológico designa aquilo que há de permanente nas coisas. É como a essência. Ele defende a essência da existência, a essência da matéria, a essência da realidade. E essa essência é imutável, intransponível, como a divindade, uma coisa natural que vem junto com uma característica própria e inerente daquilo que você interage no mundo. Então, o mundo tem um espinha dorsal inquestionável, assim, por dizer. Então, você aceita a realidade como inquestionável e uma substância sutil como princípio fundamental da unidade das coisas. Então, você é bem dogmático aqui, esses filósofos são assim. Tanto Spinoza, quanto Leibniz, quanto Descartes, tem uma filosofia de ponto de fuga de origem, onde algo na filosofia é um ponto de sustentação de toda a filosofia. Esse ponto não pode ser destruído ou subvertido ou abandonado. Porque se abandonar, a filosofia inteira deles cai por terra. E é por isso que eu não sou racionalista que nem eles. Eu sou relativista. Então, não pega pra mim isso aqui. Pega mesmo. Embora eu concorde um pouco que é interessante ter uma espécie de razão, de pensamento crítico, analítico sobre a vida, que é a base do conhecimento através da reflexão. Mas eles têm uma preponderância muito, muito grande no ego e na subjetividade abstrata. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho um pouco bobo, assim, no sentido para falar um termo leve, né? Eu acho imaturo. Bem imaturo, já isso, como princípio de filosofia. Mas mudando aqui para o outro ângulo. Então, o racionalismo, o iluminismo, o romantismo é contrário ao racionalismo. Ou seja, ele é mais abstrato. Ele é contrário também ao pragmatismo do iluminismo, que é um pragmatismo... Vamos ver aqui um pouco do iluminismo para a gente debater. É um pragmatismo de autoridade, né? Pontos de autoridade, legitimidade, que visa politicamente libertar o ser social com alguns preceitos e princípios coletivos. Principalmente morais, né? Como você pode ver na liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, entre outras coisas que você debateu na aula passada. Então, o romantismo, ele meio que aceita a brutalidade da natureza. Ele é mais submisso a uma espécie de naturalismo. Coisa que o iluminismo não é submisso. O iluminismo, ele é forte, ele é doutrinário, ele é controlador. Ele é controlador na realidade. Já o romantismo, ele é um pouco rédeas soltas, pode dizer assim. Então, tem esse contraste. Se você leva em consideração que o Rousseau era, em parte, romântico, então ele era um naturalista. Se ele era um naturalista, ele pode ser um pouco ambíguo, no sentido de ele buscar, sim, a dignidade política do ser social, mas, ao mesmo tempo que ele busca a dignidade política do ser social, ele está inserido num contexto naturalista, que vê como o mundo se desdobra como algo mais ou menos comum, mais ou menos normal. Lógico, ele também é um filósofo, paradoxalmente, da religião. Então, ele tem toda uma espécie de revelacionismo, uma espécie de pauta de controle da sociedade através da palavra de Deus. Então, ele é mais no campo do iluminismo para o campo da moral cristã e mais no campo do romantismo para o campo do naturalismo, que é do campo das ciências, que é uma espécie de aceitação da natureza brutal no sentido de existência. E ele defende, claro, a regulação e a regulamentação do romantismo, eu acho, pelo menos. Então, é bem ambíguo a posição ampla de Rousseau, sendo que eu nunca li Rousseau na minha vida, mas só do Wikipédia aqui, debatendo um pouco de maneira... falando em voz alta, sobre as possíveis tendências intelectuais do filósofo. Então, a sua filosofia política influenciou o iluminismo por toda a Europa. Ele não influenciou o iluminismo, ele é, de fato, um filósofo lastreado nas regras de conduta e nas regras morais cristãs, enviesadas, tirando a religião e colocando a moral jurídica e a moral de equilíbrio social dentro das relações humanas. assim como também aspectos da Revolução Francesa. Então, ele é uma espécie de contra-hegemonia da monarquia, contra-monarquismo, contra o poder absolutista. Ele visa uma espécie de libertação do povo através do próprio povo, em grande parte. Então, ele busca e incentiva processos revolucionários, inerentemente à sua filosofia e ao seu processo de reflexão. Ele também vê o desenvolvimento moderno da economia, da política e do pensamento educacional. Ou seja, ele é progressista. Ele vê como um desenvolvimento moderno onde a economia se torne mais humana ou tabelada em outros preceitos que não aqueles atuais do momento onde ele estava inserido, que são momentos de monopólio, principalmente monopólio monárquico. E a política também é uma reformulação e também o pensamento educacional, como você propaga a cultura através das novas gerações e como as novas gerações enfrentam o mundo e o cotidiano através de um esclarecimento educacional. E, no caso, ele também é progressista nesse campo. Então, Rousseau tem esse lado também. E aí fala aqui, para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Ou seja, são opressoras, opressivas, são decadentes, são negativas, são ultrapassadas e são tradicionais no sentido negativo da palavra. Então, as instituições vigentes, que são normalmente religiosas, normalmente de cunho doutrinário, corrompem o homem e deixam ele adestrado, segundo o que ele interpreta no contexto dele. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza. E é por isso que ele é romântico. Naturalismo. Beleza? De acordo com a natureza. No sentido mais amplo. Que é entender a transformação da natureza, as suas próprias regras, a ciência da natureza, o fluxo natural de energias e de formas e de seres vivos, e morte, vida, ressurreição. Mentira. Sem ressurreição, no caso. Mas, enfim. De acordo com um preceito mais, digamos, prático nesse sentido. Prático no sentido anti-racionalismo. E é por isso que ele é romântico. Porque ele não é racionalista. Ele não é no mundo das ideias. Ele é no mundo empírico. Ele é mais cientista, pragmático, experimental, do que um iluminado do puro, da elaboração mental, da elaboração racional individual. Pode ser assim. E desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Ou seja, você... Eita! Correio chegou. Já volta aí, pessoas. Espera aí. Dez minutos. Acho que é o Correio. Dez minutos. 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 Obrigado. Obrigado. Eu não estava compartilhando a tela com vocês, eu não estava compartilhando a tela. Vou distrair aqui e acabei esquecendo. Vou compartilhar agora. Perdão aí. Não era esse o viés. Eu me equivoquei um pouco. Cortar o webcam também para não pesar muito a transmissão. E agora voltando para o PDF. Falando do nosso colega Russo. Em sua juventude. Eu vou colar aqui no chat para vocês o link da... A Wikipédia dele para vocês poderem pesquisar e estar comigo no debate. E aí dentro do link inicial aqui tem todos os outros sublinks que eu estava usando. Tipo, romantismo, revolução francesa, essas outras coisas aqui. Eu estava conversando com vocês. É inserido dentro desse site inicial aqui. Desbravando o filósofo Russo. Mas aqui falando um pouco sobre o desenvolvimento progressivo de seus sentidos e da razão. Então, em vez, é uma educação instrumental junto à natureza. Que visa não controlá-la, mas entender os fluxos naturais. E criar métodos de sincronia. Talvez com a existência e cooperação. Cooperação, vida ao lado da natureza. E mudando os paradigmas centrados na cultura e nas etiquetas morais. Que era a educação tradicional. Então, as etiquetas morais são um tanto diminuídas. E o conhecimento mais de desenvolvimento de técnicas, tecnologias e avanços. Junto ao meio ambiente. Junto a ciências como química, física, biologia, entre outras. Desenvolveria progressivamente os sentidos humanos. Os sentidos humanos dos estudantes. A sua racionalidade com vistas à liberdade. Ou seja, uma racionalidade política. Mas ao mesmo tempo científica. E também uma capacidade de julgamento mais aprimorada. E aqui você vê o termo julgamento como alguma coisa que considera uma série de fatores e provas. E a formação de uma decisão embasada. Uma espécie de pensamento crítico. É um julgamento bem feito. Bem embasado. Bem desenvolvido. Que garante que o indivíduo que aprende. Seja um indivíduo mais completo e mais profundo. Pode dizer assim. Na consideração da sua vida social. Então, uma racionalidade nesse sentido também. Não racionalismo, mas uma capacidade da mente de permitir a você compreender a realidade. O como ela se desdobra. O como ela se desenvolve. Entre outras coisas. Então, esse é um ponto não do racionalismo. Que visa uma centralidade pura na abstração. Mas da racionalidade. Que é a compreensão das coisas. A iluminação das coisas através da convivência com a natureza. Não uma coisa tão segmentada. Da mente e corpo. Mas sim, é o corpo na natureza compreendendo o mundo. O que é diferente de um racionalismo puramente segmentado. Onde você se vê no seu ego. A fonte da realidade. A fonte do conhecimento. Aqui não. Aqui a razão é junto ao mundo e junto à natureza. E não a parte de um ponto de fuga. Centrado no ego do indivíduo. O que é central para uma pessoa progressista. De uma filosofia um pouco mais romântica. E não tanto racionalista. E também uma filosofia um pouco mais iluminista. E visa um aprendizado com outros vieses. Como eu estava dizendo aqui. Contrastantes e contrários à educação tradicional. Então, indo para a biografia de Rousseau. Quem é esse sujeito? Onde ele comia? O que ele fazia? Como ele morava, né? Entre aspas. Então, Jean-Jacques Rousseau. De acordo com o que diz aqui. Não conheceu a mãe. Pois ela morreu de infecção puer... Puer... Peraí. Puerperal. Puerperal é infecção de parto, né? É infecção pós-parto. Ou infecção puerperal. É infecção bacteriana no aparelho reprodutor feminino. No útero. Nas trompas. Enfim. No aparelho reprodutor. E eu parto... De um parto ou aborto espontâneo. Ou, no caso, um parto natural, que nem o dele. E ela... Teve uma febre de 38 graus, aparentemente. Calafrios. Dor no abdômen. E depois de ter o filho, veio a falecer. É uma... Uma morte precoce, né? Então, nove dias depois do parto, ela morre. Acontecimento que seria, por ele, descrito como a primeira das minhas desventuras. Uma desventura, logicamente. Nunca teve mãe, coitado. Foi criado pelo pai Isaac Rousseau. Um relogioeiro calvinista. Calvinista é um movimento religioso protestante e um sistema teológico bíblico. Conraizes na reforma protestante. Tendo seu maior expoente no reformador francês João Calvino. Então, o calvinismo é um segmento do catolicismo cristão romano. Com o viés, né? De... Não ir contra, mas reformar a visão e a prática religiosa, segundo outros preceitos que interferem na leitura da Bíblia. Na leitura do texto bíblico, né? E ela tem uma raiz, uma fonte, uma origem nas reformas protestantes. Tendo aqui, esse reformista, o calvino, né? O João Calvino. O João Calvino. Então, o calvinismo era a religião ao qual o pai de Rousseau, o Isaac, era um adepto. E cujo avô fora um rouguenote. Rouguenote eram protestantes franceses que, durante as guerras religiosas na França, cerca de 300 mil deles deixaram a França. Foram expulsos, né? Porque eles eram protestantes num âmbito católico. A religião deles não era aceita, mesmo sendo uma religião cristã. Eles foram expulsos. Que nem você expulsar evangélicos do Brasil para um estado específico, porque evangelismo não é permitido pelos católicos do país, né? Caso a gente tenha o maior número de evangélicos no país agora, então seria inviável você expulsar os evangélicos. É mais fácil expulsar os católicos e os evangélicos dominarem tudo, por causa das vertentes de leitura da Bíblia, as vertentes de aplicação da religião, do que o contrário, né? Então, na França, esses rouguenotes foram expulsos, e o vô dele é um desses caras que foi expulso da França, ao ostracismo, né? E eles eram, na maior parte, calvinistas. Não eram só protestantes calvinistas, mas, em maior parte, eram calvinistas da igreja reformada e tal, e tal, e tal. Então, o vô dele foi expulso. Fugido da França, aos 10 anos, teve que afastar-se do pai, mas continuaram mantendo contato. Contato entre o pai e o fujão aqui, né? Isso aqui é um relogioeiro, cujo avô foi um rouguenote, fugido da França. Aos 10 anos, Rousseau, né? Que é o rouguenote, o avô dele, que fugiu da França. Aos 10 anos, Rousseau teve que se afastar do pai, mas continuaram mantendo contato. Por algum motivo, eles tiveram que se afastar do pai já na eternidade, né? Aos 10 anos. Não tem nada a ver com o avô dele, né? O pai dele é calvinista e tal, mas ele teve que se afastar do pai. Ah, ele é Gênebra. A Gênebra é Suíça, né? Ele não é francês. Ele nasceu em outro país. A França é o país de origem do avô dele, no caso. Na adolescência, foi estudar numa rígida escola religiosa, sendo aluno do pastor Lambertier. Gostaria de passear pelos campos. Gostava, gostaria. Não gostava de passear pelos campos. E, em certa ocasião, encontrava os portões da cidade fechados. Quando voltava de uma de suas saídas, opta por vagar pelo mundo. Então, ele é um adolescente explorador, aventureiro. Que encontrava certos portões fechados, mas, ao mesmo tempo, mantinha o seu olhar mais abrangente sobre o mundo, né? Pode dizer assim. Acaba tendo uma amante. Como amante, uma rica senhora. E, sob seus cuidados, desenvolve o interesse pela música e filosofia. Ele tem aqui a influência de uma... Pode dizer assim. Uma ricaça rica e que pega o novinho, né? Pode dizer assim. Ele vira um sugar... O sugar daddy é um sugar mommy. Sugar mom. Sugar mom, né? Um cara que é financiado por uma senhora. Com os seus cuidados. Ou seja, literalmente, ele transa e mantém um afeto por ela. E, nisso, ele também mantém um afeto cultural pelo modo de vida dela. Que é pela música e filosofia. E, longe de sua protetora, dessa senhora na qual ele teve um afeto. Que agora estava em uma situação financeira ruim. Porque ela empobreceu e não pode mais pagar o novinho. E, com outra amante. Ou seja, parte para outra mulher. Ele também parte para Paris. Saindo de Gênebra, né? Da cidade onde ele estava habitando e nasceu. Você vai ver, né? Trocou de mulher para outra mulher. Pegou apenas a parte boa, que é a filosofia e a música, e largou a mulher lá. E, nisso, ele havia inovado em muitas coisas no campo da música. O que ele rendeu um convite de Diderot. Que é um filósofo e escritor francês notável durante o Luminismo. Ele foi convidado por esse filósofo. Porque ele era um músico exponencialmente importante, interessante. E desenvolveu técnicas interessantes. E ele é o co-fundador, editor-chefe e contribuidor da enciclopédia junto de Jean Leronde de Alain Berthe. Que é a vivência do Diderot, não é um filósofo que a gente vai estudar agora. É um filósofo para outra turma. Eu vou trabalhar com o Diderot na turma do 2G. Mas o 2F vai ficar só com o Rousseau. Então, ele virou um convite para que ele escrevesse sobre isso na formosa enciclopédia. A formosa enciclopédia é escrever sobre a música. Porque ele é um teórico da música. E Diderot convidou ele para escrever na enciclopédia que ele estava trabalhando na época. Além disso, obteve sucesso com uma de suas óperas. Ele criou uma ópera, o nosso querido Rousseau. intitulada O Adivinho da Vila. E aos 37 anos, participando de um concurso de academia de Dijon. É uma academia da comuna francesa da região administrativa da Borganha, Franco Condado. Condado ali da França. No departamento de sei lá o que. Estendendo-se por uma tal área. É uma região específica, tipo um estado, um vilarejo. Um segmento político da França. Onde tem uma academia de um concurso famoso lá. E esse concurso tinha como tema O reestabelecimento das ciências e das artes. Que terá favorecido o aprimoramento dos costumes. O reestabelecimento das ciências e das artes terá favorecido o aprimoramento dos costumes. Que é tipo assim. Estamos evoluindo na cultura. Nossa cultura é melhor que a anterior. Estamos a um passo à frente de uma cultura antiga. Estamos avançando culturalmente, por assim dizer. Então, ele torna-se famoso ao escrever e responder de forma negativa. Dizendo que não. Não estamos avançando, não. O discurso sobre a ciência e as artes. Ganhando o prêmio em 1750. Então, Rousseau ganhou o prêmio em 1750. Respondendo de maneira negativa. Esticando, no caso, essa afirmação. De que as ciências estão inovando. E favorecendo o aprimoramento dos costumes. Nesse livro aqui. Que é o discurso das ciências e das artes. Publicado por ele. De Anne-Jacques Rousseau. Você tem aqui o discurso de ensaio do Rousseau. Que argumentou que as artes e as ciências corrompem a juventude. Eu acho, né? Vamos ver aqui o que ele está falando sobre esse discurso. Que as artes e as ciências... Discurso de ensaio do Rousseau. Que argumentou que as artes e as ciências corrompem a moralidade humana. Ele está dizendo que a arte e a ciência estão negativando o bem viver humano. Por algum motivo ele é contrário à cultura musical, artística e científica do período onde ele está inserido. Ele é um crítico. Um grande crítico do período da sua contemporaneidade. Do período onde ele habita. Que é esse ano aqui de 1500. Ele nasceu em 1712. Então em 1750 ele tinha 48 anos. Ele morre com 66. Então ele tem cerca de quase 3 décadas a mais de vida. Então no meio da vida dele ele estava mantendo pancada na galera. Já com cerca de 40 anos. É um cara proeminente na área da música. Após isso Rousseau também. Então famoso na elite parisiense. É convidado para participar de discussões e jantares para expor suas ideias. Ou seja, ele é um narrador. É um... Como é que é a palavra? Um... Faz prosa, né? Ele é um... Retórico. Ele faz a sua retórica ali. Não é bem retórico eu queria usar a palavra. Ele é um... Orador. Ele é um orador famoso. As suas ideias ele vai expô-las nos jantares de burocratas. Pessoas da alta classe da cidade, né? Elite parisiense, literalmente. Ao contrário do seu grande rival, Voltaire. Que também não era nobre. Aquele ambiente não o agradava. Então para Rousseau esse ambiente parisiense, esse ambiente da elite, não era favorável. Não era algo aprazível. Não era algo gostoso de estar. Mas Voltaire, que embora fosse um rival dele, gostava desse ambiente. E Voltaire, ele também era um grande palestrante, pode dizer assim. Nos círculos de nobreza, círculos de elite, né? Era como juntar a galera ali que a gente pega lá o... O Pondé, os caras ali que a gente conhece no Brasil, que faz palestra, junta a galera para dar uma ideia num círculo de empresários, tá ligado? Rousseau era a mesma coisa. Fazer a mesma coisa na antiguidade. Aí teve cinco filhos, ele, com a sua amante de Paris, que é aquela moça lá que ele é amante mesmo, né? Não é... não é... não é esposa, é amante. E cinco filhos, é... bastardos. Porém acaba por colocá-los todos em um orfanato. Ele abandonou todos os cinco filhos. Uma ironia, no caso, já que anos depois escreve o livro Emílio. Ou... ou da educação. Então ele faz um livro de educação e, paradoxalmente, ele não educa os filhos. Ele joga os filhos para terceiros no orfanato e abandona eles. Ensina sobre como se deve educar as crianças. Ele não educou ninguém. Então ela é um hipócrita, confesso, nesse sentido. Nosso menino dos cinco filhos. E o que ele escreve como peça mestra do Emílio, a profissão de fé do vigário saboiano. Acarreta ali as perseguições e retaliações, tanto em Paris como em Gênebra. Então ele escreveu umas coisas aqui, né? Do Emílio. Com a profissão de fé do vigário saboiano. Isso lhe deu uma má fama. Se queimou o filme na sociedade. Ele foi meio que expulso da sociedade, né? E chega a ter as obras queimadas no período. Porque Rousseau rejeita a religião revelada. Ele rejeita a Bíblia, literalmente, né? Ele é crítico à Bíblia. E é fortemente censurado, porque ele tem outras ideias sobre a religião. Ele era adepto de uma religião natural. E aí está o ponto. O que é uma religião natural? Não sabemos que a página não existe. Em vez de uma religião revelada. Então ele não é favorável à revelação do Adão e Eva, os contos bíblicos, a palavra propagada pelos profetas e tal, e tal, e tal. Ele busca uma religião natural. E que tipo de religião natural é essa? Não sabemos. Mas o que sabemos dela é que o ser humano poderia encontrar Deus em seu próprio coração. Então não é uma espécie de divindade inalcançável, mas sim uma divindade própria da natureza imanente dentro das regras da própria mecanicidade do mundo. Então ele é um pouco herege nesse sentido, porque ele está dizendo que Deus está na criação e não num planteão divino, longínquo, inalcançável e impossível de ser sequer compreendido pelos cristãs, pelos fiéis. No caso, Rousseau está defendendo que Deus é alcançável no mundo e no coração humano, o que é um tanto heresia, porque o humano é imperfeito e tal. Então ele vai contra os ensinamentos da religião do momento, da época em que ele vivia. E no romance dele, a nova Heloísa mostra-o como o defensor da moral e da justiça divina. Então ele pega o arcabouço moral e a justiça divina, mas ele mantém uma espécie de neutralidade do Revelação e uma crítica à Revelação, pretendendo, preponderando sobre a justiça divina como algo mais imanente da vida no mundo mesmo, no mundo material, pode ser assim. E apesar de tudo, o filósofo era um espiritualista eterá. Por isso, em outras coisas, como o principal inimigo, Voltaire, outro grande iluminista. Então ele é um espiritualista diferenciado e tem até oponentes como Voltaire, que por acaso deve ser alguém mais religioso, conservador. Então o Rousseau é muito fora da caixinha, muito fora da caixinha. Você pode pegar ele aqui como alguém que vê o espírito divino inserido dentro do corpo humano, algo do gênero. Então ele tem muito mais interação com a divindade do que deveria, por isso que ele é um tanto herege. E ele vê a justiça divina como algo manipulável e aplicável na sociedade, enfim, entre outras coisas. Então ele é uma pessoa controversa, de acordo com os preceitos religiosos conservadores da época. Em sua obra, As Confissões, responde a muitas acusações de esse cara aqui, François-Marie Arouet, ou seja, o Voltaire, que é o pseudônimo que ele usa. Ele foi acusado por Voltaire. E ele responde nas confissões, nesse livro dele, desse debate que ele teve com o Voltaire, que é um inimigo, entre aspas, um oponente filosófico de Rousseau contemporâneo a ele. Para alguns, Jean-Jacques Rousseau revela-se um cristão rebelado, desconfiado das interpretações eclesiásticas, ou seja, das leituras dos pastores, dos padres, sobre os evangelhos. Politicamente, expõe suas ideias do Contrato Social, que é o livro que ele publica, e publicado em 1962, quatro anos antes da morte dele, ele morre quatro anos depois. Contrato Social do Direito é o contrato que os sócios assinam ou assumem, mediante a formação de uma nova sociedade em uma empresa. Tipo um acordo coletivo, né? No caso de uma sociedade resistente à pessoa física ou pessoa jurídica, interessada em participar, pode assinar um contrato para afiliar-se e submeter-se às regras coletivas. E procura um Estado Social legítimo, né? A procura dele por um Estado Social legítimo, próximo da vontade geral, ou seja, vontade coletiva, e distante da corrupção. Ou seja, purificando os atos unilaterais de, digamos, uso desprovido, uso corrupto, uso privilegiado do poder e da posição social. Que acontece quando você tem um nobre corrupto que faz desvio de dinheiro, ou um empresário, ou um burguês corrupto que também faz uma espécie de roubalheira, né? Então ele tem um contrato onde a corrupção é criticada e expugnada, né? E também vê a soberania do poder, que para ele deve estar na mão do povo. Então ele é um tanto quanto socialista, precoce, porque o povo exerce o poder, e não o soberano. Porque o soberano ele vai exercer o poder enviesado. Mas não, a soberania tem que estar na população, e não no indivíduo que reina, nesse caso, né? Através do corpo político de cidadãos. Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao transformar seus direitos naturais, direitos que eles adquirem ao existir na vida social, em direitos civis. Ou seja, tomar muito cuidado em fazer as regras, o contrato social dos direitos civis, e advém dos direitos naturais. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é a frase mote do Rousseau. Ou seja, ele nasce bom, seus direitos naturais, só que junto às relações civis, ele é cooptado, comprado, corrompido, por privilégios, por vaidades, por entre outras coisas, deixando esse homem decadente, né? Ainda no ano de 62, né, quatro anos da morte dele, começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Ou seja, novamente, ele bate de frente com a religião e com a moral, e ele tem que fugir. Ele foge e refugia-se na cidade de Nauchetal, que é a capital de Cantão Suíço Homônimo, é a cidade na Suíça lá, e ele fugiu para lá. Em 75, foi morar na Inglaterra, a convite do filósofo David Hume. David Hume é um contemporâneo também de Rousseau, é um outro filósofo, no caso um filósofo inglês, um empirista, um ensaísta britânico, é amigo dele. E depois ele volta à França, no ano de 67. E casa-se com Thérèse Levasseur. Voltou para a França e casou com ela. De volta à França. Que era que ele morreu? Ele morre em 78. Então, aqui, ele estava vagando. Já em 66, eu estava falando bosta. Ele não morreu em 66. Em 66, ele está muito bem, obrigado. Ele morreu com 66 anos. Eu confundi. Ele morreu em 78. Eu confundi a idade dele com a idade que ele morreu. Mauser, ele está vivo e muito bem, obrigado ainda nesse momento. Ele morre só bem depois. Morre em 78. Aqui estamos em uma década antes de ele morrer ainda. Ele casou-se com essa mulher aqui. Depois de toda uma produção intelectual, suas fugas às perseguições e a uma vida de aventuras e de errância, Rousseau passa a levar uma vida retirada e solitária. Ou seja, ele assenta em um cantinho, casado. Por opção, ele foge das pessoas e vive uma certa misantropia. O que é misantropia? É ódio, antipatia, é rancor, é afastamento social. Ele não interage socialmente mais. É desconfiado. Ele despreza a sociedade. Então, ele, entre aspas, foi corrompido pela sociedade e se tornou um rikikomori, pode dizer assim. Um habitante do seu lar. Ele está afastado dos costumes, afastado das coisas, afastado de tudo. Então, no fim da vida dele, ele acaba se isolando. Nessa época, dedica-se à natureza. Sempre foi uma de suas paixões. Ele volta para a natureza, vira um cientista. Seu grande interesse por botânica o leva a recolher espécies e a montar um herbário. Ele faz uma espécie de, digamos, horta. Horta com ervas, assim. Tipo uma redoma. Como é que se chama uma redoma? É uma estufa. Ele faz tipo uma estufa e monta as suas plantas ali. Uma coleção de plantas secas, prensadas. É tipo uma biblioteca de catalogação de espécies de plantas. É um herbário. Não é uma redoma onde ele cria as plantas. Ele apenas cataloga as plantas. Então, ele não é necessariamente alguém que cultiva com a mão na terra. Tá ligado? Seus relatos dessa época estão no livro Devaneios de Caminhante Solitário. Aparece aos 66 anos, em 2 de julho de 78, no castelo de Amanderville, onde estava hospedado. Ele estava num castelo ali, a convite de alguém. A convite de uma sociedade e morreu nesse castelo. Então, esse é Rousseau, pessoas. Esse é Rousseau. É que tem um monte de coisa importante que a gente vai ler e debater mais aprofundamente. Mais aprofundando com mais ênfase daqui a pouco. Que é a filosofia de Rousseau em si. Aqui foi só a bibliografia dele. Biografia, a vida dele, como é que ele vagou por essa terra e os conflitos que ele teve no decorrer da sua vida. E aqui é a parte onde ele tem as ideias mesmo, né? Temos 11 minutos. Vamos começar isso? Dá, né? Deixa eu respirar um pouco, peraí. Carteiro que não chega. Vem lá. Chegou o cara da Amazon, mas não chegou o carteiro. Você vê, né? E a entrega saiu bem antes deles. Bem antes mesmo. Saiu 11 horas, se não me engano. E o Amazon saiu 1 da tarde, 1.040 da tarde, mesmo assim chegou antes. Pra você ver, né? Pra você ver. Logística. Mas voltando então pro Rousseau. Teoria da natureza humana. Temos aqui o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Vamos clicar nele pra ver como é que é. O discurso sobre a ciência das artes. A gente dá uma olhada depois. Nesse primeiro aqui. A origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. É um discurso político-social, obviamente, né? Temos aqui, é... É uma obra do Jacques Rousseau, né? Do Rousseauzinho. O texto de 54, né? Em 1754. Em reação a uma competição por um prêmio da Academia de João. Então ele tá fazendo o texto pra competir. Ele quer ganhar uma obra científica, né? Uma obra filosófica científica. E literária também, é claro. Respondendo ao seguinte. Ele tava fazendo uma questão ali. Respondendo a uma questão já pré-estabelecida. O que é a origem da desigualdade entre os homens? E ela é autorizada pelo direito natural? É a pergunta. Será que a natureza permite que os homens nasçam e morram sofrendo na natureza? Apesar de ele ter... Não ter obtido reconhecimento do comitê julgador do prêmio por essa obra. Ou seja, o comitê... Falou, não tá uma grande coisa. Ao contrário do que aconteceu com o discurso sobre a ciência das artes. Que foi reconhecido. Ele, entretanto, publicou o texto em 55. Um ano depois. Publicou o texto que ele não teve grande reconhecimento. A conclusão de Rousseau é de que a origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. O que é propriedade privada, pessoas? Ele é um precursor do comunismo. Então, você ter um castelo, você ter uma empresa, você ser dono de uma casa, ou de uma infraestrutura, de um maquinário, que é a propriedade privada, é o que causa a desigualdade. E a origem da desigualdade é a propriedade privada. Ele é um grande influenciador do Marx, provavelmente. O Marx leu isso aqui, achou muito interessante e meio que mandou a bola pra frente, né? Porque o Marx criou toda a filosofia dele baseada em argumentos iluministas. Incluindo, provavelmente, muito fortemente o Rousseau, né? Um pensamento que será bastante caro para a esquerda moderna. A esquerda moderna, marxismo. E mesmo para os revolucionários, revolucionários da Revolução Francesa, como Robespierre e Saint-Just, durante a Revolução Francesa. Então, ele inspirou a Revolução Francesa com a obra dele, falando que a propriedade privada, principalmente da monarquia ou da burguesia, estava corrompendo a relação humana, causando pobreza, causando sofrimento na sociedade. Que é um argumento do Rousseau, no caso, né? Eu não vou ler o texto, o argumento dele, porque é uma coisa muito extensa. Não é tão extensa assim, para falar a verdade. Mas, deixa para um outro momento. Podem ler aqui se quiserem, tiverem curiosidade. Vou deixar para vocês aqui, o link já está lá, né? Então, vocês podem acessar lá e debater o contexto. Eu estou passando muito por cima, porque se eu ficar nisso extensivamente, vai ser um curso inteiro sobre Rousseau. E sobre os argumentos específicos dele nessa época, vai ser um pouco chato. Então, eu vou só passar por cima, pincelando mesmo, debate geral sobre o que ele estava, digamos, inferindo e questionando na época, né? Não vou aprofundar muito, porque senão fica insuportável. Mas, lendo o que ele diz aqui na citação, pelo menos, né? Para a gente comentar sobre ela. Então, é o seguinte, o primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isso, é meu. E encontrou gente bastante simples para acreditar nele. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Eu vou dizer a verdade. Esse trecho aqui é lindo, tá? Então, você, indivíduo social que nasceu numa sociedade ímpar ou específica, essa sociedade da qual você está sendo inserido, um membro da sociedade fala, isso é meu, esse terreno é meu, essa terra é minha, essa casa é minha, essa propriedade é minha. E faz você acreditar nisso. Ó, você que acabou de nascer, isso aqui é meu, você trabalha para mim. Bom, isso aqui é meu, esse terreno aqui de mil hectares é meu e o terreno de dois hectares é seu. Você é um nada e eu sou o todo. Eu mando e eu monopolizo toda a produção agrícola da região. Eu monopolizo a produção industrial e têxtil da região. Eu tenho o poder sobre o gado, sobre a pecuária da região. Eu tenho um pedaço de terra que é meu. E eu ponho um estaco e falo, é meu. E isso cria toda a injustiça, faz com que aquele que não possui seja submisso àquele que fundou a sociedade civil, que é o cara empoderado. E é assim que funciona a sociedade até hoje. Você tem ali um empresário, o dono do Facebook, o dono da Amazon, o dono da Google, o dono da empresa Miojo lá, da Nissin, o dono do Playstation, o dono sei lá de quem. E você trabalha para essas pessoas. Se você é um funcionário público, você trabalha para um Estado que está vinculado aos empresários e tem influência sobre as decisões monetárias, financeiras do Estado. O que implica que, sim, conforme você está acreditando no Estado, como alguém que gere e gerencia a sua vida na sociedade, e essa sociedade tem vieses a propagar o interesse de empresas e de pessoas específicas, então, sim, você está sendo agredido por empresários e donos de terra, mesmo que o Estado seja coletivo e civil. Então, o fundador da sociedade civil é, em grande parte, o dono da terra, aquele que tem influência. E, por vezes, ele é o próprio governante. Então, esses crimes, as guerras, os assassinatos, a miséria, os horrores, não teriam acontecido se, caso, a sociedade não tivesse um dono. Se, caso, alguém não fosse o dono da terra, o dono da empresa, o dono das máquinas. E se você tivesse arrancado as estacas e tirado o fosso, né? Cobrido o fosso. O fosso é um castelo. Sabe quando o castelo tem um fosso? Minha propriedade, meu castelo, meu reino. Então, o fosso é você atolar ele por terra lá e deixar ele pavimentado, para que não tenha que pular o fosso e cair no rio, no abismo, né? Então, você tem uma ponte, o fosso vira uma ponte. Aterrar o fosso. E se você tivesse gritado aos próximos, aos semelhantes, aos pobres, aos sem posse, não escutem esse rei, esse impostor. Se vocês escutarem, estarão perdidos. Não se esqueçam dos frutos que são de todos, que a terra é de todos e não é de ninguém. Os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Melhor dizendo. Então, essa frase é linda. É uma frase revolucionária. Então, Rousseau, ele é um precursor, sim, do socialismo, do comunismo também. E, pessoas, é mais ou menos isso a aula de hoje. Eu vou parar por aqui, para não expandir mais. Mas é uma frase de abertura, ó. Abertura, de introdução do discurso da origem dos fundamentos. E no começo do livro. Aí a gente vai ler o resto para frente, tá? A gente trabalha isso aqui na aula que vem. Aprofundando um pouco mais da teoria da natureza humana e do pensamento de Rousseau e os argumentos que ele desenvolve depois. Beleza, pessoas? Então, é isso. Essa aula acaba por aqui. Depois a gente continua. E eu aprofundo um pouco mais esses pensamentos interessantes e desdobramentos da filosofia do filósofo. É por hoje é só. E as duas outras aulas, né? As duas outras metades da aula são desdobramento e planta de dúvidas. Mas a gente avançou bem, né? A gente conseguiu ver um pouco da biografia dele. Viu uns momentos contextuais da época onde ele estava existindo. Os perseguidores, os conflitos. E as defesas filosóficas do Rousseau até o momento. A gente descompartilha a tela. Volto com a webcam. Que eu tinha esquecido de desligar faz tempo. Perdão por isso. E daqui a pouco eu vou fazer aqui o esquema de estou de plantão. E qualquer dúvida, enviar aqui. Daqui a um momento eu faço isso. Espero que eu não tenha muito chato para vocês falando de filosofia e de um texto mais histórico mesmo. A história da filosofia é isso aqui. E pensamento de filósofos, né? Eu estou fazendo essa aula aqui também para estudar um pouco, tá? Porque eu tenho que dar aulas de filósofos pontuais na sala de aula. Então, o ideal é que eu aprimore um pouco a minha abordagem sobre o conteúdo filosófico desses filósofos. Incluindo Rousseau, Voltaire, ou Diderot, ou David Hume, entre outros outros. De uma maneira mais panorâmica e menos aprofundada, mas para ter um conhecimento do debate mesmo. Por que eu faço isso? Para aprimorar a minha exposição do panorama para os alunos, no ensino médio, é claro. Para eles terem um conhecimento mais funcional da história da filosofia em alguns períodos específicos da história da filosofia. Então, eu estou estudando enquanto dou aula para vocês porque eu não aprendi isso na faculdade. Na faculdade, aprendi outras coisas, outros tipos de abordagem. Eu uso essa abordagem para ler o texto, mas eu não uso essa abordagem para dar aula, que vai para um outro tipo de campo de pesquisa. Então, eu estou aqui, de fato, aprimorando um pouco as minhas deficiências e usando vocês de cobaia enquanto eu estudo e dou aula ao mesmo tempo. É claro que eu não estou me aprofundando, como vocês podem ver, em todos os detalhes e nuances do próprio Rousseau. Entre outros debates ali, eu estou pegando pinceladas, eu estou só indo superficialmente no debate. Porque se eu for fazer minuciosamente, eu não saio do lugar e eu não quero ficar tão preso. Eu quero ter um conhecimento mais abrangente e não um conhecimento muito pontual, que exigiria um estudo muito aprofundado. Então, eu estou fazendo esse tipo de dinâmica enquanto eu dou aula. Perdão por isso, porque faz falta, porque o debate é longo e extenso. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem acessar o link do Wikipedia e ir sozinho, pincelando, pesquisando, buscando artigo, buscando outros textos de outros pensadores, de comentadores. E aprofundando todo o período histórico do caso do Rousseau e entendendo a filosofia do Rousseau, lendo o próprio livro do Rousseau, caso interesse a vocês. Eu estou só dando uma espécie de convite à introdução da filosofia através desse tipo de entendimento e pesquisa no Wikipedia. Permesa? Então, eu não estou aprofundando muito adequadamente. Mas, não é tão ruim também fazer um panorama. Panorama é bom para você ter uma noção básica do como as coisas funcionavam de maneira mais afastada e distanciada. Mas, é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima aula. Obrigado, pessoal do YouTube e do UBS. Entre aspas. Falou, Zé. Até mais. Então, é isso, pessoas. Obrigadão, mano. Obrigado demais. Essa foi a aula aqui de orientação de estudos. E até a próxima, galera. A gente volta na semana que vem com o Rousseau de novo. Falou, Zé. E aí E aí E aí E aí E Discovery